Mais um gol, mais um gol Essa é a tropa do 7LC A cada segundo ou a tijolada do globo Eu sei que essa tentezinha gosta de eu tentar Posso nem tocar o malote que ela quer jogar E nem toque da navieira Mano queijo é que as bucetas, moleque tem o dom Ela tem a mano lúdia Fica rodando a bolsinha da Louis Vuitton Vai, 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 vai Tu vai sentando com o pai, pai Que que a gente tá ganhando Ele só não tem nível e pedindo mais Sabe que a tropa não pede senão Nas quereca tu não bota mais Vai, 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 vai Tu vai sentando com o pai, pai Que que a gente tá ganhando Ele só não tem nível e pedindo mais Sabe que a tropa não pede senão Nas quereca tu não bota mais Várias corrente trajadão de Nike Um jeito de vilão que ela mais gosta Sou motivo de inveja pros recalque E motivo delas adora piroca Público da Glock, toque toque Elas sentando com a jereca Sinto cê cita Puta da mavela Que é o PH da serra Praça cê serela Pra vida da seita Público da Glock, toque toque Elas sentando com a jereca Puta da mavela Que é o PH da serra Praça cê serela E a estrada seita Digo, diga uma mídia da tropa do mal E a alma do Crave pela te acolhar Dumminho, Jack, Jack, Dick Solta esse beat pra elas dançar Mega sombrio que marque sua certa Kit joado, francês do Paris Esca, tcheca, essa puta, essa beca Vitor, cê tá com presença, vai ter pis Blab sua bunda, splash, bate palma Hoje do nada rolou impossível Minha vizinha santinha safada Batendo com a raba pelada fez beat Blab sua bunda, espécie vai de palma Hoje do nada rolou impossível Minha vizinha santinha safada Batendo com a raba pelada fez beat Hoje cês tu então pisa no kit E a fragança e perfume importado Nasci uma corte e um novo Mizuno E o cabelo sempre patinado Traço pra fora é o tal do Rolex Dentro do Corolla todo rebaixado Sem PRL eu te levo pro jet Hoje se envolve com o vilão errado Vou avançar mais um sino fechado Enquanto eu dirijo tu empaga um boquete E o destino tu sabe qual é Hoje eu te levo pra tropa do set Vai ser match match, match match E o João leva elas no jet Vai ser match match, match match Carpeza na tropa do set Vai ser match match, match match E o João leva elas no jet Vai ser match match, match match O garoto te leva pro jet Vai ser match match, match match E o João leva elas no jet Vai ser match match, match match Eu tô ligada que nem esse jogo eu ganho Antes não teria, hoje tu tá implorando E vai sentir da minha sentada Não pega nada Eu jogo porque ele é canalha Então bota na minha xereca E hoje eu tô perversa Nós metendo forte é sequência de pão na tchega Então bota na minha xereca Eu tô perversa AJ KNOX, sempre na humildade, mas no talento 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 AJ KNOX, sempre na humildade, mas no talento